Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar agora a transmitir ao vivo para vocês a melhor maneira de a gente começar uma pintura, principalmente quando a gente não sabe o que quer fazer na tela, ok? Então, para isso, vou mostrar para vocês ali, tenho no espaço da minha palheta aí um monte de cores disponíveis para eu fazer o trabalho, né? Então, temos aí todo o círculo das cores organizado, temos os pincéis aqui, deixa eu mostrar para vocês, os pincéis, está tudo aí preparado aqui para a gente começar a pintar, certo? Então, vamos lá. Eu olho para a tela e o que será que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eu devo imaginar as cores que eu quero trabalhar nesse momento, como é o meu estado nesse momento, o que ele está pedindo? Que cores que eu coloco na tela, né? Podem ser cores cálidas, podem ser cores frias, não? Frias como azul, como as cores violetas, né? Vamos fechar os olhos, pode ser uma pintura clara, uma pintura escura, então eu começo a imaginar o que que eu quero colocar na tela, né? E eu vou sentindo, quando eu já, ui, encontrei, me deu vontade de trabalhar com laranja, então vou começar com essa cor e vamos ver o que acontece. Eu vou pegar nesse momento um pincel grande como esse, certo? Porque eu vou começar a espalhar o fundo com a cor laranja, e vamos ver no que que dá. Como estou trabalhando com acrílico, utilizo água com esse spray para poder ter as cores bem úmidas, dessa forma elas correm melhor na tela. Ok? Vamos lá. Vou botar aqui. Vamos lá. Vou fazer uma pincelada desse laranja aqui. Vou pegar um outro tipo de laranja que tem aqui, um pouquinho mais escuro. Até agora eu não sei o que estamos fazendo, mas estou trabalhando com as cores, estou deixando que as cores mostrem meu caminho. E como eu quero que corra bem o pincel, ó, eu uso a água também na tela, ó, dou uma molhadinha, vai querer escorrer a tinta, e eu aproveito esse momento para passar a tinta. Espalhando. Eu achei que aqui ficou um pouquinho escuro, meio parece marrom esse laranja, vou pegar um pouco de amarelo aqui, ó, vou botar aqui, ó, vejamos, que cor é essa, o que que é isso que está aparecendo na tela. Veja que para misturar as cores, eu estou fazendo um movimento de ida e volta na sequência. Se eu quero levar o amarelo para cima, eu tenho que subir na sequência. Subo, sequencialmente, ó, vou misturando as cores. É isso aí. Agora eu vou pegar mais daquele laranja, inicial, vou botar aqui, nossa, tem várias tonalidades aqui, vou pegar um pouco de rosa, rosa mais fluorescente, assim, passar aqui, ó, e vou vendo que mistura é essa que estou criando. Que efeito doido é esse? Agora eu peguei um pouco de uma cor meio bordô, né, e vou passar ela aqui embaixo. Isso aí, está parecendo um céu cheio de cores isso aqui, ó, né, olha só, que cor, né, que cor intensa que criamos. Aqui, para cá, para cá, um pouco de branco. Então, é um processo de brincar com as cores, procurar encontrar uma harmonia visual. E relaxar, a pintura, precisamos relaxar enquanto a gente pinta, deixar a cabeça livre, a mente solta e livre, a mão solta, sem estar preocupado por conseguir ou não o efeito que a gente procura, sem pretender muito. E vamos brincando. Isso é quando a gente não tem claro o que a gente quer colocar na tela, né? Olha aí. Eu acho que está quase esse fundo aí. Está quase pronto. Quase pronto. Não estou pintando até o final da folha. Isso aqui é uma folha cancel colada sobre um fundo. Não estou pintando porque eu quero deixar que se vejam essas pinceladas, assim, ó, que saem da tela. Um pouco de vermelho. Um pouquinho de vermelho. Um vermelho mais puxado para o carmim. Tá? Vou desbranquecer ele um pouco. E... Eu acho que eu vou ficar por aqui no fundo. Agora... O que podemos fazer, né? Vamos ver o que a gente pode fazer nesse céu de cores. Vou dar uma misturada com outro pincel. Vou usar esse pincel aqui, ó. Para fazer... Não se veja tão assim... Tão horizontal as pinceladas que se vejam que se misturem, ó. Olha como... Estou misturando. Aproveitando que a tinta ainda está meio molhada. Estou misturando as cores... Estou misturando as cores... Um fundo diferente. Um pouquinho mais de branco aqui. Uma pintura é um processo criativo. Um processo criativo... Nem sempre é planejado, né? Se ele é planejado... Pode ser que... Da mesma forma... Mesmo sendo planejado, ele vai mudando... Durante o caminho... Da realização. E... A gente tem que aprender a fazer caso... A essas mudanças que vão aparecendo... E não ficar apegado num plano. Porque daí a gente fica muito estático... Muito... A pintura pode ficar... Muito... Pode perder oportunidades de ficar muito mais realçada... Ter muito mais vida. Uma temática que a gente não imaginava... Pode aparecer na tela... Enquanto a gente pinta. Começou do nada essa pintura... E está ficando... Um degradê de cores, assim... Muito legal. Certo. Acho que eu vou botar um pouquinho de... Azul claro aqui. Turquesa aqui embaixo. Vamos ver como é que fica. Olha só. Sabe o que parece isso agora? Parece o mar. Parece água que está jorrando aí. Vamos ver. Uma onda, assim... Meio impressionista. Tchau. Está pulando aqui. Vou botar espuma. Viu como apareceu o mar? Eu nem imaginava que ia ter mar na pintura. Apareceu. Aí. Esse pincel é muito bom porque ele permite muita maleabilidade. Você pode criar efeitos diferentes com o pincel, com esse tipo de pincel. Uma pintura impressionista. Não tem... Não é apegada aos detalhes nem nada. Vou botar um azul aqui nesse mar. De azul. Vou botar um turquesa aqui. Turquesa, né? Olha aí. Tá. Agora o que vou fazer? Vou criar um personagem para essa pintura. Que personagem podemos fazer, gente? Que personagem podemos criar? Vamos ver aqui. Quero ver se está funcionando direitinho. Está tudo certo. Está tudo certo, André? Dá para escutar tudo certinho? Alô? Tudo ok. Beleza. Pronto. Perfeito. Vamos lá. Então eu vou criar um personagem aqui. Vou fazer... Vou fazer uma baleia pulando. Vamos ver. Se fica legal. Porque eu estou vendo o movimento aqui. Eu vou traçá-la com um pouquinho de branco. Só para dar o traço dela. E daí... A gente vê como é que fica. Vou fazer o corpo da baleia. Vamos olhar um pouco. Espera só um pouquinho. Olá, André. Alô? André, te vou chamar em uma meia hora, ok? Porque estou aí em um tema ahorita. Já? Te chamo em meia horita. Pode ser? Ok. Listo. Gracias. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Vamos lá. Veja só. Vamos fazer essa baleia aqui. Fazer o corpo dela. Barbatanas dela laterais vão estar por aqui. Posso fazer uma outra barbatana aqui assim. O corpo. E uma cauda dela que sai por aqui. Foi visualizar? Vamos ver. Vamos ver. Visualizar melhor. Aqui. Beleza. Certo. E eu vou usar uma cor. Vou colocar o telefone para cá. Desculpa. Aqui. Começar a trabalhar. Como é um... Aparentemente é um fim de tarde. As cores da baleia, elas têm uma cor típica do fim de tarde, que são cores que têm lilás, que têm reflexos do céu. Por exemplo, o que está virado para lá recebe a cor alaranjada. Reflete a cor alaranjada. O que está virado para cá recebe o reflexo do céu que está para esse lado. E normalmente, quando temos um pôr de sol aqui, o céu de lá, ele é lilás. É um azul, meio lilás, meio claro. Ok? Então, vamos. Vamos fazer aqui... Brincar com um lilás claro. Para dar corpo para essa baleia. Veja bem. Esse é um quadro, assim, impressionista. Rápido. Feito rápido. É assim que... A barbatana dela normalmente é branca. A outra barbatana. Aqui também. Vamos fazer uma parte escura. Aqui atrás. Vamos. Não? Bom. E agora, o que mais podemos fazer? Agora, eu vou pegar um pincel mais fininho para fazer uns detalhes. A baleia, essa baleia, que é a baleia corcunda, ela tem uns riscos, assim, né? A barriga dela, que é a dobradura da sua pele, porque ela, quando abre aquela boca enorme para comer o crio, ela fica um negócio descomunal, então ela tem que ter elasticidade. Por isso que ela tem aquela barriga, tem aqueles risquinhos. Então, vamos fazer um pouco desses risquinhos aí, vai. Obrigado. Para tentar a natureza, temos que entender os fenômenos da natureza, entender como as coisas funcionam. Sempre é bom. Então, vamos começar a pintar. Vai. Esse pincel não está pintando direito, então vamos pegar outro. Esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos fazer aqui uns detalhes umas manchinhas a barbatana branca dela é meio malhada isso aqui ainda falta fazer mas isso aqui vamos lá umas manchinhas sombrinhas aqui vamos sombrear essa parte aqui aqui é a sombra que a barbatana projeta na barriga da baleia vamos brincar um pouco com a sombra agora ela está criando o corpo isso aqui umas manchinhas aqui na barbatana traseira vou posicionar o olho da baleia aqui posicionar o olho desenhar a barbatana de trás e vamos pintar essa barbatana que faltava aí como vai aparecendo fazer as manchinhas pretas rapidinho o que mais? o que mais? o que vamos fazer? o que mais de riscos? aí agora vamos fazer alguns reflexos turqueses aqui atrás vou fazer que a água estivesse refletindo nas suas costas com um pouco de turquesa aqui embaixo da barbatana também vamos ver turquesa clara aqui embaixo também pronto dá um brilhinho aqui na boca da boca da baleia faz assim daí eu vou com o preto e faço o vão em sua boca essa pintura aqui é versão acelerada é corrida estamos correndo vamos lá agora eu vou fazer vou usar esse pincel daqui esse aqui veja bem aquele outro que mostrei pra vocês do mesmo estilo é maior e ele tá mais parelho ele tá mais novinho esse aqui tá mais antigo olha a utilidade desse pincel ele tem os cabelos tudo desfeitos é que nem a gente na hora que acorda o cabelo tá tudo assim serve e muito nunca joguem fora seu pincel quando ele está assim esse é o pincel viciado então ele tá viciado num movimento num efeito específico isso serve muito como uma ferramenta pra determinadas ocasiões como esta veja bem o que eu vou fazer são as gotas de água que estão voando pelo salto da baleia ela saiu da água então ela tem partículas de água estão aí suas gotinhas a onda pista das ondas puxar aqui é assim a gente dá movimento movimento senão ela fica muito estática nossa baleia está pronta obviamente isso aqui é uma pintura de versão acelerada então não vamos ficar apegados aos detalhes vamos ficar apegados às cores ao movimento podemos dar fazer alguns brilhinhos nela com aquele pincel fininho aquele ali vamos fazer uns brilhinhos com amarelo bem clarinho aqui onde supostamente essa luz clara colorida está pegando a baleia vamos lá vou começar a dar um pouco de brilho nela aqui antes de terminar um pouco de brilho amarelo nas ondas também um pegar bastante água aqui e para fechar os pássaros voando onde tem baleia provavelmente tem peixe e os pequenos aqui estão só na moita esperando o momento de encontrar seu seu alimento pássaro pássaro dá para fazer muito rápido você faz um V ou invertido aqui um V assim você faz ele invertido depois dá um detalhezinho que mostra o biquinho deles como está no contraluz porque é fim de tarde está aí uma pintura super rápida para vocês legal abraços e aí e aí Obrigado.